Com grande alegria que hoje nós estamos aqui mostrando para vocês que nós fizemos essa ação no final do ano passado, que foi a regularização do Boa Esperança. E hoje nós estamos aqui mostrando para vocês que já foram entregues alguns títulos para o cartório. Na segunda-feira vai ser entregue mais alguma remessa. Então as coisas estão fluindo, graças a Deus. Gostaria de agradecer principalmente a Deus por esse momento que nós hoje entregamos esses títulos para o cartório para posteriormente a gente já fazer a legitimação, a escritura e a matrícula de todos esses terrenos, esses lotes, essas propriedades. Quem ainda não veio ao setor de tributos trazer a sua documentação, fazer o seu requerimento, a gente ainda está recebendo, estamos ainda dentro do prazo, esse prazo não se exauriu. Então queria falar que existem algumas pessoas que não procuraram, então a gente está ali das 7 às 11, da 1 mais 5, de segunda a sexta-feira, onde a gente vai estar esperando, aguardando essas pessoas que ainda não nos procuraram. Queria dizer, nos procure, isso está sendo realidade, queria deixar aqui claro que está sendo realidade hoje no nosso município. Essa semana foram entregues ao cartório a primeira remessa, então a gente está entregando ao cartório também de forma gradativa essa documentação para que toda a população, todo o contribuinte que possui seu imóvel no bairro Boa Esperança seja regularizado. Um sonho antigo que a gente hoje está vendo realidade, está vendo acontecer aqui no nosso município.